Meu nome é Rafael Antônio, Maria, José, Francisco, Miguel, Gabriel, Gonzaga e Diolência e Bragança. Eu sou tetraneto de Dom Pedro II, pentaneto de Dom Pedro I e tataraneto da Princesa Isabel. Eu estou na quarta posição da linha sucessória ao trono brasileiro. Para mim é um orgulho muito grande fazer parte da família, eu tenho meus antepassados como meus heróis. Era algo que no colégio as pessoas perguntavam muito. Sempre fui mais da matemática, mas primeiro e segundo reinado eu tinha que gabaritar. A república não precisava. Eu sempre me apresento como, enfim, eu sou o Rafael, sou um cidadão comum, como qualquer outro brasileiro. Mas eu tenho toda essa história por trás, eu tento ser um exemplo, porque assim fui criado. Se for para me tratar de príncipe de maneira respeitosa, eu não vejo problema nenhum. Se for para ser algum tipo de brincadeira de maneira pejorativa, eu acho que é um desrespeito a família representou para o país.